O presidente Michel Temer disse hoje que ainda estuda o momento certo para fazer as mudanças no Ministério e que acredita na aprovação da reforma da Previdência. Em Brasília, ele lançou um novo programa de obras. Sete mil obras inacabadas foram listadas como prioritárias e ganharam a promessa do Planalto de serem concluídas até o fim de 2018. Boa parte delas já estava incluída no programa de aceleração do crescimento, paralisado por conta da crise econômica. Os recursos são os que já estão disponíveis no orçamento desse ano e do ano que vem. Segundo o governo, o Avançar conta com 130 bilhões e promete obras em unidades básicas de saúde, habitação do Minha Casa Minha Vida, creches, saneamento e transporte, como metrô, BRTs e corredores exclusivos de ônibus. No final do evento, o presidente Michel Temer disse que acredita na aprovação da reforma da Previdência depois que o governo aceitou fazer alterações no texto enviado ao Congresso. Eu acho que há, desde que se explique direitinho o que é a verdadeira reforma da Previdência e a importância dela, até porque o único objetivo dessa reforma é combater o privilégio. Ao comentar a insatisfação do grupo de deputados, conhecido como Centrão, com o Planalto, por conta da atual divisão de ministérios, Temer admitiu que fará mudanças. Eu reconheço que há pleitos, eu saberei o tempo certo para fazer, o momento certo para fazer a reforma.